E aí galerinha, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou ensinar pra vocês a como tá criando um clã aqui no Clash of Clans Então pra tá criando um clã aqui no Clash of Clans é bem simples Você entrou aqui no jogo, você vai clicar aqui nesse seu perfil, onde tem o seu nome e também o nível da sua conta Clica aqui pra acessar o seu perfil e pra tá criando um clã é bem simples Você vai clicar aqui nessa barra aqui em criar clã, clica aqui e beleza Aqui você pode colocar o nome do seu clã galera, coloca um nome bem bonito aqui no seu clã Então vou colocar por exemplo, vou colocar qualquer nome aleatório aqui, beleza Aqui embaixo tem a descrição do seu clã, então esse é um clã de guerras lendário, você pode colocar uma descrição bem bacana Aqui galera você pode editar o emblema do seu clã, o emblema, aqui a fotinha do seu clã Então tem várias opções aqui pra você colocar, tem um plano de fundo aqui embaixo E tem aqui o seu clã que você pode editar e for vendo qual é a melhor opção Você clica em salvar e beleza, editamos o emblema aqui do clã Você pode colocar o tipo de clã, se ele é aberto a todos, se ele é somente pra convidados, se ele é fechado e etc A frequência de guerra do clã né, se é indiferente, se é sempre ou se é duas vezes por semana por exemplo Uma vez por semana, se é ou raramente né O mínimo de troféus que os membros do seu clã tem que ter pra entrar no seu clã Então você coloca aí um nível alto ou um nível baixo O mínimo de troféus também na base do construtor E o nível mínimo do centro de vila, que você quer que tenha os participantes desse seu clã Você pode colocar a localização do clã, se você quiser definir Então Brasil por exemplo, idioma do bate-papo, português por exemplo Aqui tem algumas opções, você pode ativar o registro de guerra público As guerras amistosas, o clã para todas as idades por exemplo E tem as categorias do clã, por exemplo, ligas de guerra de clã, guerras de clã e foco em troféus Você edita aqui, pras pessoas já entrarem sabendo qual é o foco aqui do seu clã né Depois de editar tudo galera, selecionar essas tags Você clica aqui na quantidade de dinheiro que tem aqui embaixo No caso é 40 mil, pra tá criando o seu clã Clicou aqui galera, aí vai ter essa mensagem aqui Clãs para todas as idades foram projetados para garantir a segurança do jogador e tal Aí você clica aqui em criar Clicou em criar, pronto, você fundou um novo clã aqui no jogo Aí você pode vir aqui em meu clã E vai tá aqui o seu clã galera Onde você pode editar as configurações também E pedir a participação de membros Espero de verdade ter ajudado vocês com esse vídeo Até o próximo, fui!